Vamos conversar ao vivo com a engenheira do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a nossa entrevistada do dia, a quem eu cumprimento. Agradeço, viu Marinho, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores e ouvintes da RCN. Estamos aqui para o seu convite e já agradecendo também para dar aí algumas informações sobre o andamento das obras que o governo federal está executando na região. Marinho, a gente fala agora da obra do contorno rodoviário. É uma obra tão aguardada porque é uma obra que vai desafogar a Avenida Ranufo Marcos Leal. É uma obra esperada há mais de 10 anos. A gente acompanha esse processo, esse projeto e muita gente já nem acreditava que o contorno fosse sair do papel. E hoje a gente vê a realidade, inclusive para quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós vamos mostrar agora, inclusive, imagens das obras do contorno rodoviário. Olha, gente, é uma realidade o contorno. Realmente saiu do papel. Vocês têm previsão, inclusive, de entregar a primeira etapa dessa obra já no final desse mês, Marinho? Não, desse ano, né? Desse ano, desculpa. Pois é, a gente realmente, graças a Deus, conseguimos emplacar mesmo a obra, né? Como você diz, é uma obra de longo tempo de planejamento, de luta para que ela saísse, a gente teve apoio aí do nosso superintendente regional, no período agora mais próximo e a gente conseguiu andar com ela e está em pleno andamento, né? Você vê ali que já está um trecho bom em fase final já de terraplenagem, né? Como ela é uma obra construída toda em concreto, né? Um pavimento rígido, é uma inovação, inclusive, no Estado, né? E por que não no país, até porque a gente tem pavimentos rígidos hoje mais sobre concessionárias do que o próprio governo federal empreendendo. O que que já foi feito do contorno? Para a gente ter uma ideia, Marinho, onde que está sendo executado esse contorno atualmente? Certo. Nós estamos fazendo a ligação primeiro entre a BR-158 para Selvídea e a BR-262 para Campo Grande, né? Esse segmento ali tem nove quilômetros, que é aquele que aparece ali na foto. Ele já está todo implantado, né? Então, já está na fase de pavimentação. Já começou a pavimentar aquele trecho? É, não. A partir de maio, agora, já começa mesmo a... Mas o traçado já está totalmente pronto, já? Não, a terraplenagem já está pronta, né? Então, ele já está implantado, né? Esse segmento. E o segmento de... entre a BR-262 para Campo Grande e a BR-158 para Brasilândia, também já está no mesmo passo, apenas ele ainda está na fase de terraplenagem, mas não está concluída a terraplenagem. Então, ou seja, a gente tem aí 14 quilômetros dos 26 já bem adiantados. Por exemplo, quem vem de Campo Grande, ele pretende ir para 158 direto e não passar aqui pela Avenida Ranufo Marques Leal. Hoje, por esse traçado, ele já consegue ter acesso? Claro que não está liberado, mas já está aberto o acesso. Já está aberto, já está em obras, né? Esse trecho que a previsão da gente concluir ainda esse ano, até dezembro, já está sobre serviço, né? Já os caminhões, por exemplo, caminhões de madeira que vem de Campo Grande, da 262, na direção de Campo Grande, para ir para Eldorado, já vai passar por ali, então já vai descarregar um pouco, né? Que maravilha! Ele já não vai precisar mais passar pela Ranufo Marques Leal, pelo centro da cidade aqui. Inclusive, o trecho entre a 262 e a 158 para a Brasilândia também é uma expectativa, né? Embora a gente teve um pouquinho de atraso em função das chuvas, né? Mas a gente ainda acredita que, fazendo um bom tempo, a gente consegue também esse trechinho aí. Aí já fica, praticamente resolve a questão do trânsito da madeira, né? Ainda fica o trânsito da rodovia por dentro da cidade, porque quem vai adentrar a São Paulo, aí a gente tem toda a outra parte para construir no próximo ano. E quando que começa essa próxima etapa para quem chega do estado de São Paulo, para não passar mais pela Ranufo Marques Leal? Já está em andamento também. Também? Já começou? Apenas não está naquela fase ali, mas a gente já tem lá a parte de supressão vegetal, da construção, da delimitação da faixa de domínio. Então, pretende-se esse ano começar todas as obras de artes especiais, que é a ponte do córrego do Onça, né? E um viaduto grande que a gente tem lá na Cargil, né? Que passa sobre a linha Férrea e a Giritomé, né? Que é acesso ao Jupiá lá. Então, ali tem um viaduto grande e também vai ser construído esse ano ainda. Olha, Marinho, para as pessoas entenderem, quem vem do estado de São Paulo, passou ali pela ponte rodoviária, né? No Jupiá. Qual que vai ser o trajeto ali do contorno? Então, ele passa pela ponte, chega naquela rotatória que dá acesso ao Jupiá, uma rotatória que a gente construiu na época do acesso à ponte. 400 metros dali, ele vai entrar de à esquerda, né? Também tem uma rotatória ali, é rotatória, não é viaduto, é uma rotatória grande. Ou ele vem para Três Lagos, vai deixar um portal bonito ali, tá? Para quem vem de São Paulo entrar direto para Três Lagos, ou ele vai pegar à esquerda pelo contorno e vai circular a cidade toda para seguir para Campo Grande ou Brasilândia ou Silvíria. Essa obra como um todo, ela pronta, concluída, quando que o contorno, de um modo geral, vai estar pronto? Olha, a gente teve que redefinir o cronograma agora a partir do final de 2022, né? E está programado aí para meiados, para o final do ano que vem já. Já está pronto. Pronto, é. Vai ter iluminação? Pode ser que atrase um, dois, três meses, né? Chega a dezembro, por exemplo. Mas a previsão hoje é setembro de 2025. Mas é uma realidade, né, Marinha? Isso é o que nós falamos. Muitos não acreditavam que o contorno devido ao tempo, à demora, e hoje tem dinheiro para isso, recurso para conclusão? Todo recurso assegurado. O governo federal está com empreendimento para sair realmente, né? A vista toda a necessidade, né? Você me acompanhou aí nesses longos 10 anos, 11 anos que nós estamos tentando implantar. Nós tivemos muitas dificuldades. A gente não teve um apoio político, né? Na implantação. Muita gente achava que era um supérfluo, às vezes, né? Uma obra que talvez não seria interessante. Mas a gente, como técnico, tinha essa visão da situação caótica que está aqui e já está acontecendo hoje, né? E mais logo, nos anos de 2018, 2020, a gente teve o apoio da então senadora Simone Tebbit, que colocou recurso através de emendas parlamentares, e a gente conseguiu emplacar o projeto e, mais tarde, a contratação da obra. Isso é muito bom. Quando você fala que, na época, não teve apoio, teve toda uma polêmica, inclusive, os próprios empresários ali da Ranufo Marcos Leal temiam esse contorno porque falavam que ia tirar o movimento, a freguesia deles, enfim. E hoje se vê a realidade desse contorno, uma rodovia que passa dentro da cidade, carretas carregadas de eucalipto, caminhões com todo tipo de produto, atrapalhando o trânsito, vamos dizer assim, porque hoje a cidade cresceu e precisa tirar esse fluxo grande de dentro da cidade, né, Marinho? É, então, naquela época, a gente estava com o início das fábricas, né? O Dourado implantando, a UFN3, aquele movimento todo, a então fíbrea, né, está recentemente implantada e a gente, como responsável pelas rodovias da região, a gente faz esse trabalho de saber como que vai ser a evolução de solicitação das rodovias, né? E aí a ideia sempre foi construir o contorno já com uma situação já de preocupação mesmo com o prazo, né? Mas as pessoas realmente não tinham essa visão, a gente teve dificuldade, eu não sei, você chegou a participar comigo numa reunião que nós fizemos no Certo Kisenat lá, fizemos, levamos aí todos os segmentos da sociedade para lá para explicar e convencer as pessoas a aceitar, né? A gente teve até documentos que foram para Brasília contestando a construção, né? Mas, em seguida, todos se juntaram na solicitação, né? E a gente depende muito da área política para o empreendimento sair. Exatamente. Porque a visão técnica que você tem, às vezes ela não é bem aceita, até por... Às vezes tem os políticos em si, eles elegem as prioridades, né? E eles estão certos, às vezes você investe mais na saúde, investe mais em uma outra... em uma outra... na educação, por exemplo, né? Mas a infraestrutura é o que desenvolve o município, né? Com certeza. O Marinho, e depois do contorno pronto, esse trecho da Ranufo Marques Leal passa a ser de responsabilidade do município, Avenida Sobral... Ontem, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro teve uma reunião com o superintendente do DENIT, tratando, inclusive, ali da Avenida Sobral, que é aquele trecho no início da BR-262, quase ali próximo ao bairro Vila Arca, bem crítica, aquela região ali, o pavimento. Isso vai ficar para o município, todo esse trecho? É, todo esse trecho interno, tanto da 158, ali do Montanini, Shopping, o chamado contorno Samir Tomé, o contorno lá que sai do quilômetro 9, ali passa pelo... que chega da 158, toda essa parte interna vai ficar para a prefeitura. Esse é o grande negócio, porque a hora que você tira o trânsito pesado, a hora que você tira o trânsito de longa distância, aquele que não compra nada na cidade, só passa e prejudica, às vezes, até a nossa mobilidade, a hora que você tirar isso daí, desenvolve a cidade. Porque, por exemplo, a Ranulf Marques Leal, coisas que eu escrevia aí na época, tentando colocar na cabeça das pessoas, por exemplo, a Ranulf Marques Leal passa a ser um centro comercial, ela tem uma ampla canção de estacionamento, pode ir para lá lotéricas, pode ir para lá bancos, né? Então, passa a integrar a parte ali do outro lado da cidade e a parte central da cidade. E outros estabelecimentos que tem hoje, maquinários, por exemplo, veículos, eles podem ir acompanhando o trajeto do contorno rodoviário, que é essa tendência. A gente já vê até loteamento próximo hoje ao contorno rodoviário nessa região, para a Brasilândia, né? Não necessariamente. O órgão público federal que trata das rodovias federais, eles sempre não vê com bons olhos o acesso direto à rodovia. Mas não tem como isso impedir esse crescimento, né? Mas a gente está... E a gente precisa deles, né? Essas oficinas grandes, o pessoal que trata dos caminhões, postos que tratam de... que vendem diretamente para o trânsito de rodovias, eles precisam estar próximos. Mas como nós temos vários acessos, você vê ali na Cargill, a gente vai ter... Depois do viaduto, a gente tem uma rotatória grande que desce para acessar a Cargill, que desce para acessar a linha ferre, até o porto, né? A gente chamou aqui de uma interseção multimodal, né? Porque ela integra ali os três modais de transporte, né? O rodoviário, o ferroviário e a aquaviária. Até aqui nós temos o porto da Cargill. Nós temos uma outra interseção ali próximo da região dos IPs. Uma interseção muito boa. Nós temos o viaduto da 158 e o viaduto da 262. Então, todos esses pontos, não diretamente à rodovia, mas esses estabelecimentos se congregam próximo para que o usuário saia da rodovia, faça o seu serviço e volte para a rodovia. diretamente à rodovia é aí que a gente se preocupa porque senão volta a ser uma novo Marcos Leal daqui a pouco mais. Exatamente. Embora o plano diretor já para a urbanização no lado sul aqui, né? Desde a 158 até a 262 lá próximo da ponte já para essa expansão urbana no próprio contorno. então as pessoas vão se assentar ali mas tem o fluxo vindo para dentro da cidade. E do lado norte que é esse segmento que está em construção ele já foi preparado para quando essa urbanização chegar lá ela vai passar sob viaduto sob passagem de desnível, né? Pode até a cidade crescer mais algum tempo ainda e não vai prejudicar o trânsito do viaduto do contorno. Então assim, vai pegar uma sobrevida aí de mais de 10, 15 anos, né? E aí depois evidentemente o crescimento do município vai pedir até às vezes um novo contorno. O que é bom até porque resolve esses conflitos que a gente tem visto aqui no trecho urbano, né? Da Ranufo, da BR-262 comerciantes questionando os guarde-rei ali porque eles querem ter acesso direto à rodovia o que não pode depois isso vai ficar tudo para o município o município que vai resolver essa questão. Vai ficar para o município ali aquele trecho de rodovia ali, né? Vai ficar muito bonito porque tem o bairro Três Lagoas ali, né? Nos empreendimentos vai poder chegar o tipo de tráfego do urbano é diferente, né? Ruas então pode ser criada ali uma avenida bonita ali, né? Ou seja... Por enquanto vai ficar do jeito que está ali nesse trecho com os guarde-rei? É, infelizmente, né? Porque a gente tem que preservar vidas, né? E a situação é bastante complexa. Nosso superintendente teve agora recentemente essa semana agora aqui e levamos ele lá fechado mesmo já passam as bicicletas passam o perigo ou quase houve acidente ali perto da gente então você imagina aquilo aberto é uma complicação do nada é, dá para fazer uma melhoria até nós estamos propondo, né? vamos conversar com com o secretário Osmar é... para poder dar o acesso de entrada e não de saída que foi o primeiro propósito meu quando a gente teve a arguição do do Ministério Público o Ministério Público é... pediu que a gente solucionasse fechasse que se for possível para que não houvesse os acidentes naquela época eu tinha a linha férrea ainda já não estava o trem mas ainda tinha linha e aí eu fui e argumentei nos meus documentos olha, eu tenho que deixar pelo menos um ponto aqui porque senão as pessoas não tem como acessar quando saiu os trilhos que saíram por volta de 2018 de 2017, né? que foi retirado aí sim a prefeitura interliga essas ruas internas aí a gente já tem o acesso a gente fecha e tirou os trilhos mas as ruas não tiveram a infraestrutura ali necessária não porque dava não dá pra passar mas o caminhão grande aquele que vai lá na oficina aquele não quer passar por ali porque realmente é um pouco apertado a manobra então ainda continua aberto mas com o evento do acidente com o senhor lá que é fatal nós vimos a obrigação de fechar de fechar por enquanto vai continuar aquilo vocês vão fazer algum acesso ali então só de entrada a gente vai propor ao município porque é uma o município o acesso irregular aquele ponto ele não tem culpa do município de forma nenhuma o município quando foi levar Guilhermini Esteves lá no contorno a gente falou opa não pode porque está inclusive numa curva isso aqui é muito perigoso etc o município imediatamente criou aquela rua lateral então as ruas vêm na rua lateral inclusive a José Abrão que chama aquela rua né ela chega na rua lateral só que as pessoas vazaram ali é pra pra ficar mais próximo né coisa até meio meio de não de não de bom senso porque é em todas as cidades que a gente a gente passa próximo de rodovias você vê que tem a rua lateral a pessoa segue a rua lateral às vezes você segue até o viaduto ou a rotatória o dispositivo de segurança né pra fazer o cruzamento e volta pro outro lado às vezes você tá vendo aonde você quer ir do lado de lá mas você não pode passar ali é assim em todos os lugares o nosso caso ali não é nem tão complexo ali porque pertinho né duas quadras que a pessoa anda vem na ranufo que tem a pista duplicada aí já não corre aquele perigo né porque tem um retorno travessia etc então esse período aí a não ser que tenha outra é um pedido político algumas autoridades né não abre aí a gente é técnico a gente tem que obedecer não resta dúvida mas tecnicamente ela tem que ficar mas não demora muito porque na própria conclusão do do contorno dessa fase inicial do contorno no final do ano já já vai descarregar a gente já pode mudar a natureza do trânsito ali então já já resolve o problema deve ter uma solução logo pra esse problema e aqui na rotatória do shopping também até a vereadora saiu que já fez uma cobrança ali até por conta dos acidentes vai ficar pro município também resolver aquele problema da região do shopping pro ciclista ciclovia enfim exatamente todos esses entraves que tem relativo a a conexão de ruas de interseções é é com a rodovia federal que tá dentro da cidade hoje é vai ser solucionado um dos de uma forma com construção ou alteração como o shopping por exemplo fica do outro lado né então provavelmente vai ter ali um uma passarela uma travessia alguma coisa vai ser feita ali outras às vezes nem vai necessitar porque tirando o trânsito muda o ambiente né já começa a ter um ambiente mais leve a própria sinalização coordena a nova a nova o novo fluxo no local então o contorno é tudo para resolver esse problema todos esses conflitos viários exatamente inclusive para o nosso usuário mesmo né a nossa direção nosso usuário é o o da estrada né o estradeiro o caminhão é o é o cidadão que tá fazendo o transporte né e ele também vai para ele vai ser confortável né porque você vai pegar uma a gente fez um projeto bem desenvolvido tecnologicamente falando né ele é uma rodovia de padrão classe A ela não tem dificuldade ela pode ser uma autopista inclusive só não vamos fazer isso porque é muito próximo da cidade então ela vai ter uma limitação de velocidade condizente ali com a com a chegada nas no viaduto com a chegada com a travessia próximo da das interseções né então vai ter limitação mas o padrão de 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 dela é um padrão para 110 né por exemplo nós fizemos também foi uma ideia quase na fase final de projeto de descentralizar da faixa de domínio desapropriada a a pista que nós estamos construindo a gente já está deixando a parte para construir a nova pista né porque é inevitável que a 262 vai ser duplicada uma hora ela vai então a gente já para não ter mais problemas de 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 ambientais problemas de desapropriação a gente já construiu o contorno já deixando a a faixa para a construção da nova pista maravilha Marinho quero agradecer pela tua presença vou te chamar outra vez aqui para a gente falar de outros assuntos que a gente sabe que tem muitos projetos do Enite em Três Lagoas eu quero agradecer obrigada viu eu só gostaria de informar até porque um trabalho que nós estamos executando na região tanto na 262 né Silvia Ranufa a gente acabou de recapiar ela ainda vamos ter mais uns trabalhos ali para recuperar umas partes dos acostamentos a Sobral que você falou a gente também vai estar em obras bem próximos próximos dias né a 158 para Brasilândia para Selvíria né estamos com um grande trabalho de tudo de manutenção não é uma obra em si mas de manutenção aquela que é aquela que é praticamente obrigatória mas nessa fase a gente está fazendo com maior ênfase então a gente está pedindo aí a paciência do usuário às vezes tem um pareciga a gente está procurando o máximo possível diminuir o comprimento no pareciga com esse calor para que as pessoas não fiquem aguardando muito tempo mas nos próximos dias a gente conclui esse trabalho e aí as onovias vão ficar muito boas pelo menos na proximidade aqui do município maravilha obrigado viu Marinha a gente conversou ao vivo hoje com Milton Rocha Marinho engenheiro do DENIT aqui em Três Lagoas falando do contorno rodoviário aqui em Três Lagoas